Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Já deu tempo para vocês descansarem e aí nós teremos agora mais uma aula, dessa vez a aula de linguagem. Eu sou a professora Mish e hoje nós revisaremos um pouquinho mais aí os sinais de pontuação. Mas para que servem os sinais de pontuação? No geral, para representar pausas na fala, os casos do ponto, vírgula, ponto e vírgula. Ou entonações, no caso do ponto de exclamação e interrogação, por exemplo, onde a gente utiliza o ponto final, a vírgula e o ponto e vírgula, né? Como uma forma de indicar aí uma pequena pausa na leitura, mas a gente sabe que não é somente para a pausa, né? A vírgula colocada em um local errado, ela pode gerar um outro tipo de interpretação, como a gente já viu em outras aulas, há algumas situações em que apenas essa vírgula colocada em local errado poderia gerar um problema muito grande, né? Então, não somente para a pausa, mas principalmente para isso, né? Gerar aí essas pequenas pausas ou uma pausa maior, que é o caso do ponto. No caso da exclamação, ela serve também para a intonação, onde pode-se expressar sentimentos, né? Se você está feliz, se você está triste, através aí, ou susto, né? O espanto, através do ponto de exclamação. E a interrogação, que também, ela vai mudar a nossa intonação, que serve para indicar que ali é uma pergunta, certo? Além de pausa na fala e a intonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, nossas intenções e anseios aí, através da escrita. Observe esse diálogo. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que essa tristeza agora a gente não vai apanhar mais e nem xingar ela, nem dar noz no seu coelhinho? Será que ela vai demorar muito para voltar? Observe só. Falando que tem discurso, aí se trata de um discurso direto, né? Nós vimos na outra aula a diferença entre discurso direto e indireto, onde o discurso direto retrata fielmente a fala dos personagens, tal qual foi dita. E já no discurso indireto é quando ocorre uma narrativa. Esse diálogo aqui se trata, então, por se tratar de diálogo, né? De um discurso direto, onde o personagem fala, o outro responde e as falas são colocadas tal qual os personagens dizem, sem a intervenção aí de narrador. Não é um narrador que está contando as falas, só que os personagens ali estão presentes no diálogo e falando entre si de forma direta, né? E dentro desse diálogo aí, para que a gente possa entender esse diálogo que foi escrito aí, que é entre o Cebolinha e o Castão, deve haver a pontuação de forma correta. Caso contrário, a gente não consegue compreender, a gente não consegue ler, nem entender o contexto ali do que seria que eles estariam conversando, ou nós não conseguiríamos entender o sentimento deles a partir dessa escrita, certo? Então, por isso que essa pontuação, ela é muito importante. Ela, no caso, ela está presente dentro do diálogo. E assim, nós vamos revisar os sinais de pontuação. Vamos editar? Vírgula. A vírgula, ela indica uma pequena pauta na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Por exemplo, Então, minha cara. Não há mais o que dizer. Esse, então, minha cara, minha cara, está imprevindo aí, é como se fosse um chamamento para quem está direcionando essa fala. Então, então, minha cara, não há mais o que se dizer. Ou, nós temos o segundo exemplo aí, O João, ex-integrante da comissão, veio assistir à reunião. Note que ex-integrante da comissão é quem é João. É como se fosse uma explicação de quem seria esse João, que é o ex-integrante da comissão. Então, as vírgulas, no caso, essas vírgulas, porque são duas vírgulas, estão separando aí essas expressões. E, ao mesmo tempo, essa expressão que está entre vírgulas serve para explicar quem é o João, como forma explicativa. O outro exemplo é da mesma forma. O filme que você indicou para mim é muito mais do que eu esperava. Então, entre vírgula aí, esse que você indicou para mim, está explicando de que filme que eu estou falando. E vai estar também entre vírgula. Mas, além da vírgula ser utilizada aí para separar expressões ou palavras, ela é utilizada também quando a gente está enumerando uma série de coisas. E aí, a gente vai colocando entre vírgula. Por exemplo, Então, serve também quando a gente está enumerando uma lista aí para colocar vírgula entre essas palavras. Certo? Além disso, a vírgula, a gente tem que ter bastante atenção, porque ela pode mudar o contexto da frase. Como a Pró falou para vocês. Na aula passada, a Pró contou uma historinha para vocês sobre, no caso, na aula que a gente falou sobre pontuação. A Pró contou uma historinha para vocês, onde eu relatei um fato que aconteceu entre o rei e o sábio. Onde o rei fez uma pergunta para o sábio. O sábio escreveu. E, ao o rei ler essa frase, ele teve, ele entendeu dentro de um contexto. Mas, ao ser modificada a vírgula de lugar, mudou todo o sentido da frase. Que frase foi essa? Irás, voltarás, não morrerás. Se a gente colocar irás, vírgula, voltarás, vírgula, não morrerás. Ótimo, já entendi. Ele vai, ele vai voltar e não vai morrer, né? Não vai morrer e vai voltar. Mas, e se a gente mudar essa vírgula de lugar? Irás? Não, vírgula. Morrerás? Vírgula. Não voltará. Olha para você ver que uma vírgula, ela colocada no local errado, pode gerar aí até mesmo a morte aí do príncipe, né? Do filho do rei. Foi a história que eu contei para vocês na outra aula. Onde o rei, ele vai até o sábio, ele pergunta para o sábio, ele queria muito para a guerra, ajudar na guerra. E ele pergunta ao sábio, se ele permitir que o filho dele, o príncipe, fosse para essa guerra, se ele voltaria vivo. E o que que o sábio falou? Ele escreveu isso, irás, voltarás, não morrerás. Sem nenhuma pontuação. E na interpretação do rei, iria ser dessa forma. Irás, voltarás, não morrerás. E apenas quando ele enviou o filho dele, o filho dele foi para a guerra e o filho dele morreu, ele voltou ao sábio e foi querendo que focassem o sábio, que matassem o sábio, porque o sábio havia o enganado e ele perdeu o filho dele. E o sábio, sabiamente, né? Modificou a posição ali da vírgula, colocou a vírgula e ficou da seguinte forma. Irás, voltarás, não morrerás. E assim, a vírgula acabou salvando aí a vida do sábio, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a vírgula. A vírgula muda, modifica todo o sentido aí da frase. O ponto final, o ponto final, ele indica que a frase terminou. Ponto. Não quero dizer nada. Ponto. Eu amo minha família. Ponto. Então, ele é utilizado para dizer que a frase terminou e é usado também nas abreviaturas, em abreviaturas como senhor, antes de Cristo, lípida, V, 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 ponto, num, ponto, que significa números, né? E aí vai ser abreviado. Adjetivo abreviado, A, D, J, D, ponto, né? O, B, S, ponto, que significa observação. E assim por diante. Ele é utilizado em abreviaturas e para sinalizar aí também que a frase terminou. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é utilizado para se fazer perguntas, né? Ele indica que você está fazendo uma pergunta. Você quer ir conosco ao cinema? Deixem-se participar da festa de compraternização? Olha aí a interrogação no final da frase. Então, está indicando que isso, e que está se referindo aí a uma pergunta. Você está indicando uma pergunta. Então, você conseguirá ler a mensagem, entender a mensagem, né? Entender que se trata aí de uma pergunta justamente pela presença do ponto de interrogação. O ponto de exclamação indica a admiração, alegria, surpresa, espanto. Observem só esses exemplos. Iremos viajar, entusiasmo. Foi ele o vencedor? Surpresa. Por favor, não me deixe aqui, súplica. Que horror! Não esperava tal atitude, espanto. Seja rápido. Ordem. Então, admiração, alegria, surpresa e espanto. Nós, para expressarmos isso através da escrita, utilizaremos aí o ponto de exclamação. Dois pontos. Dois pontos indica que alguém vai falar ou se vai listar algo. Por exemplo, ele respondeu. Dois pontos. Não, muito obrigado. Quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas. Não brinque com seus colegas. E não responda à professora. Então, no primeiro exemplo, nós estamos indicando, a partir dos dois pontos, né? Que alguém vai falar algo. No segundo exemplo, nós vamos... Os dois pontos estão indicando aí que nós vamos fazer uma lista, né? Listar algo. Travessão. 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 Tenho certeza que vocês já aprenderam sobre ele. Inclusive, na aula passada de linguagem, nós até assistimos um vídeo sobre o travessão, né? E ao escrever também um diálogo com os avós de vocês, eu tenho certeza que vocês utilizaram aí o travessão, certo? Então, para que a gente utiliza o travessão? Pronto. O travessão, ele indica que alguém está falando. Quando a gente coloca dois pontos, indica que alguém vai falar. Já o travessão está indicando que alguém já está, já vai começar a ler, já vai falar, certo? Então, indica a própria fala do personagem. Então, por exemplo, travessão, quais ideias você tem para revelar? Não sei se serão bem-vindas. Não importa. O fato é que assim você estará contribuindo para a elaboração desse projeto. Aqui, nós temos um diálogo, onde há a presença do travessão. Por quê? Porque são falas diretas, são falas dos personagens. E aí, o diálogo, como a gente já estudou, se trata de um discurso direto, né? Recências. As reticências aí indicam a suspensão do pensamento, dúvidas ou que a frase foi interrompida. E então, vem o sentimento de alegria, paz, felicidade. E aí, você tem aquela pauta. Eu gostei da nova casa, mas do que fala? Olha o pensamento aí, interrompido, certo? Ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Ele não disse nada. Apenas olhou aonde, sentou por cima da grama, queria ficar no seu ponto. Olha, a pausa é bem maior do que a vírgula. Então, esse ponto e vírgula, ele pode ser utilizado aí para dar uma pausa maior que a vírgula em uma frase. Ou ele pode também ser colocado quando a gente está enumerando algo para poder separar essa listagem. Por exemplo, a matemática se divide em dois pontos. Vamos começar a listar, por isso que nós utilizamos aí dois pontos. Geometria, ponto e vírgula. Embaixo, álgebra, ponto e vírgula. Trignometria, ponto e vírgula. Nós temos uma lista, certo? Parênteses. Os parênteses são usados para separar palavras, expressões na frase, para chamar atenção ou dar uma explicação. Por exemplo, ele comeu e almoçou e dormiu e depois saiu. Ou aparece repetido e por isso há um predomínio de vírgula. Nesse caso, entre parênteses, nós estamos explicando por que o é aparece aí de forma repetida. O parênteses foi utilizado, então, para quê? Para dar uma explicação sobre algo. Mas ele pode ser utilizado também para chamar a nossa atenção. Pode ser para poder colocar ali entre parênteses o significado de uma palavra. Ou quando a gente está falando de um autor, de um artista, de um historiador. Para dizer quando nasceu, quando morreu, fica ali entre parênteses. Ou quando a gente está lendo um texto e aí esse texto foi retirado de outro local. Entre parênteses ali, a gente coloca referência de onde foi tirado, certo? Então, o parênteses serve para chamar nossa atenção em relação a alguma coisa ou para dar uma explicação. Por isso que quando vocês estiverem escrevendo um texto e aí vocês, de repente, erram uma palavra, vocês não podem colocar essa palavra errada em parênteses. Parênteses da ideia de explicação, como se o que estivesse ali em parênteses está explicando algo. Se essa palavra está errada, você simplesmente faz apenas um traço, um só, um traço em cima dessa palavra. E não coloque em parênteses, porque parênteses serve para chamar a atenção e dar uma explicação de aula. Uma pontuação errada muda o sentido de uma frase. Veja, olha o que aconteceu por causa de uma pontuação. Não apoie o uso dos intermeteiros. Não apoie o uso dos intermeteiros. Preste atenção nessa frase. E aí, o que vocês entenderam em relação a ela? Aqui nós temos claramente o apoio ao uso dos intermeteiros. Como se estivesse negando a algo, porque eu apoio o uso dos intermeteiros. E já na segunda frase nós temos. Não apoie o uso dos intermeteiros. Somente pela falta da exclamação que houve na primeira frase e não há na segunda frase. Mudou totalmente o sentido da frase. Onde um apoia a primeira frase. Tem o apoio do uso dos intermeteiros. E já na segunda frase já diz que não apoia o uso dos intermeteiros. Então mudou totalmente o sentido da frase. Olha só, essa frase aí era a seguinte. Tem lugar melhor para você expressar sua arte. Não rabisse o ônibus. Tínhamos um ponto depois de arte e apenas o ponto final aqui após o ônibus. E aí alguém vai lá, faz um ponto de interrogação aqui em arte. Ponto de exclamação em não e ponto de exclamação em ônibus. E muda totalmente o sentido dessa frase. Onde é um incentivo a rabiscar o ônibus. Coisa que é algo que é contrário à intenção de quando se colocou essa frase. A vírgula também pode salvar vidas. Observe. Vamos comer vovô. Tem alguma pontuação aqui? Só explanação, né? Vamos comer vovô. Mas, na verdade, a intenção não era essa. A intenção era vamos comer vovô. Era chamar vovô para comer. A falta da vírgula fez com que o sentido da frase mudasse e desse a entender como se nós fôssemos canibais e a gente fosse aí comer o vovô. Outra frase. A vírgula pode ser uma pausa ou não? Não. Espere. Não. Tem uma pausa, né? Espere. Não espere. Mudou totalmente o sentido da frase. Na primeira frase se pede para esperar. Na segunda frase pede para não esperar. Só pela falta da vírgula aí. Pró. Nós não vamos aumentar impostos. Olha. Tem campanha aí, né? Aí, no segundo, depois de eleito, o que ele fala? Nós não vamos aumentar impostos. O uso da vírgula novamente mudando totalmente o sentido da frase, fazendo com que tenha um sentido contrário ao que foi dito anteriormente. Mais uma vez. Ele está vomitando amor. Olha a falta da vírgula. Aí, quando se coloca a vírgula, ele está vomitando amor. Já se está, provavelmente, ele está falando com a esposa dele, né? Que o bebê está vomitando. E, pela falta da vírgula, é como se ele estivesse vomitando amor. Vamos entender um pouquinho mais sobre o uso da vírgula com esse bicho. Vamos lá? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Basile e faço parte da equipe de linguagens do Descomplica. E esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo sobre o uso da vírgula. Esse tema é muito importante para você mandar super bem na escrita dos seus textos e, principalmente, na redação do Enem. Ah, uma coisa importante. Caso você seja novo por aqui, dá para baixar esse mapa mental, tá bom? Assim, você garante uma revisão top no conforto da sua casa e na hora que você quiser. O link você encontra na descrição do vídeo. Você, por acaso, já ouviu que a vírgula é a forma de marcar a nossa respiração no texto? Se você já escutou isso antes, é melhor ficar ligado nesse vídeo, porque a história é um pouquinho diferente. Vamos começar pelo conceito da vírgula? É bem simples. É um sinal marcador de pausa. Agora, vamos entender quais são as funções desse sinal gráfico? A vírgula é entregada, basicamente, para separar elementos de mesma função sintática, ou seja, palavras que desempenham o mesmo papel em uma oração. Por exemplo, comprei bananas, maçã, mamão e abacaxi. Essas frutas, por exemplo, são objetos diretos. Esses objetos complementam o sentido do verbo comprar, e por possuírem a mesma função, são separados por vírgula. Além disso, as vírgulas também podem intercalar elementos entre termos que se relacionam diretamente na frase. Isso quer dizer que, se você quiser apresentar uma explicação entre sujeito e predicado, verbo e complemento, nome e complemento, essa ação só será permitida se o termo explicativo estiver entre vírgulas. E, por fim, sua função pode ser, também, destacar elementos que tenham relevância na frase. Tudo certo até aqui? Agora vem uma parte importante sobre as vírgulas, as proibições. Não, não podemos utilizar a vírgula em qualquer parte da oração. Ela tem um posicionamento específico. Dessa forma, é proibido separar por vírgula termos que se relacionam diretamente na frase. Não pode, então, separar sujeito e predicado, verbo e complemento, ou o nome e complemento. Ah, Bruna, mas se tiver uma explicação entre esses termos relacionados? Nesse caso, pode. Essa explicação deve vir entre vírgulas, tá bom? Anota aí pra você não esquecer. Beleza. Agora que já vimos as proibições, vamos para a outra parte importante, os casos obrigatórios para o uso da vírgula. Sempre devem ser separados por vírgulas os vocativos, os adjuntos adverbiais deslocados de sua posição original e os apostos explicativos. Ufa, estamos quase acabando. Mas antes, ainda precisamos falar sobre a utilização das vírgulas junto com as conjunções. Uma dúvida que deixa os alunos de cabelo em pé. Vamos lá. Antes da conjunção E, só se deve utilizar a vírgula quando os sujeitos forem diferentes. Ué, como assim? Por exemplo, na frase, Ana voltou ao trabalho e Eric foi viajar. São dois sujeitos e, portanto, eles exercem uma ação verbal diferente. Nesse caso, a conjunção que une essas duas orações deve ser separada por uma vírgula para indicar essa mudança de sujeitos. Já com as conjunções, pois e porém, temos duas questões em comum. Quando elas iniciarem orações, estarão antecipadas por vírgulas. Agora, se essas conjunções estiverem no meio da oração, devem aparecer entre vírgulas. E, por fim, a vírgula sempre deve vir antes da conjunção adversativa mate. Agora sim a gente acabou, viu? E aí, conseguiu entender bem sobre o uso da vírgula? Não se esqueça agora de deixar o seu like, se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, esse mapa mental incrível também está disponível para baixar no link da descrição. Corre lá e é só clicar. E aí, gente? Conseguiram compreender? Se vocês ainda sentem qualquer tipo de dúvida, retornem a essa aula quantos vezes forem necessários para que vocês possam entender direitinho sobre o uso da população, que é extremamente importante para a gente escrever qualquer tipo de texto. Certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Beijinhos no coração de cada um de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.